Atenção para essa informação, está num jornal de grande circulação nacional, o Jornal de São Paulo. Conversas flagradas pela Polícia Federal do Fernando Sarney, filho do presidente do Senado, José Sarney. Ele dizia a um amigo ainda não identificado que tem um centro de treinamentos em Imperatriz, no Maranhão, forma jogadores e vende. Só que o Fernando Sarney é empresário e é vice-presidente da CBF. E o Código de Ética da FIFA veda dirigentes que façam negócios que possam representar conflitos de interesses. E mais, o Fernando Sarney disse nessa ligação telefônica que vendeu nos últimos meses quatro jogadores para o Cruzeiro. Conversei agora há pouco com o Guilherme Mendes, diretor de comunicação do clube, que disse que pode ter sido para a base, não para o profissional, mas que vai ser apurado isso. E o presidente José Perreira, que estará na apresentação do Guerron, vai falar sobre o assunto mais tarde.